Fala galera, beleza? Uma dúvida muito comum é como eu consigo colocar um QR Code no meu mapa. Como é que a gente consegue inserir um QR Code? QR Code é legal, por exemplo, aqui nesse mapa, fiz um mapa de NDVI para Brejo Alegre e eu estou colocando o QR Code para direcionar para o site da Prefeitura de Brejo Alegre. A gente pode fazer aqui também, aqui é da Defesa Civil, então entra em contato com a Defesa Civil, eu estou no QGIS, então vou mostrar para vocês no QGIS, no ArqGIS, é praticamente o mesmo procedimento. Então como é que eu gero um QR Code? É legal para a gente adicionar informações a mais, ou às vezes você tem um mapa que está lá no seu portfólio, você pode botar um QR Code para a pessoa entrar em contato diretamente com você, ou um QR Code levando diretamente para a fonte de informação de onde você conseguiu os dados para produzir aquele mapa. Então vai ser um link, você coloca em forma de QR Code, a pessoa pega o celular lá no seu mapa, escaneia e ela já vai ser direcionada para onde você quiser, para onde você colocou o link dentro do QR Code. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Entra no Google, bota QR Code Monkey. Beleza, QR Code Monkey, e aqui você pode botar qualquer link, é o link que a pessoa vai escanear, pegar o celular, escanear o QR Code e ela vai ser direcionada para esse link. Eu vou colocar esse link aqui, por exemplo, que é da minha lista de espera, a lista de espera do nosso programa completo. Então vamos lá, alguém imagina que eu estou montando o meu portfólio, eu quero o QR Code, se a pessoa também quiser aprender a fazer aquele mapa, ela pode entrar na lista de espera do meu curso, por exemplo, ou você pode botar, se eu baixei os dados do IBGE, você pode botar o link do IBGE, ou pode botar o link do seu LinkedIn, você bota o link que você quiser. Ou às vezes, eu já fiz um mapa que era o mapa de queimadas e aí o link do QR Code, eu coloquei um vídeo, um vídeo mostrando as queimadas acontecendo ali naquele local. Então a criatividade aí, o céu é o limite, tá? Então vamos colocar a minha lista aqui, e eu vou colocar aqui, e ó, o URL. Beleza, eu vou mandar ele criar. Ele vai criar um QR Code para mim, pronto, criou, né? Se eu pegar meu celular e escanear, ele vai direcionar o meu site da lista de espera. Eu vou fazer o download, png, vamos chamar aqui QR Code espera, né? Que é da minha lista de espera, ele já jogou pra cá. Agora é só abrir, ó, por exemplo, imagina que agora eu não vou entrar em contato com a Defesa Civil, né? Agora, é, a gente vai fazer o QR Code para... Espera, e eu gosto sempre de botar um textinho escrevendo, né? Pra onde a pessoa vai. Vos seus próprios mapas. Ele tem na lista de espera PAP, né? Que é o Programa Ambiental Pro, e desenvolva seus próprios mapas. Esse aqui eu vou excluir, né? Esse aqui era o antigo. E eu vou colocar o QR Code aqui. Beleza. Aí, pronto. Aqui no QGIS é só arrastar. Então, acha o seu, né? Onde você fez o download do QR Code e arrasta, ó. O meu tá aqui, eu vou arrastar. Ele já vai jogar lá. Aí é só redimensionar, né? Ele vem gigante, veio gigante. Vou redimensionar. E vou posicionar. Agora, criei meu QR Code. Beleza? Pronto. É, você poderia vir aqui também, ó. Pra adicionar uma imagem, tá? Adicionar uma imagem. E aí você colocaria a sua imagem aqui. E depois só escolher, né? De onde você vai puxar. Então, seria imagem raster, né? Você acharia o arquivo aqui dentro, tá? Acharia o arquivo e inseria. Quando quiser mais fácil, você só arrasta. Acha a pasta e arrasta pra dentro. Bem mais simples, tá? Vamos lá fazer isso no arquivo agora. Vamos mudar. Botar o mesmo texto aqui. Só copiar aqui e colar. Beleza? Vou deletar esse QR Code antigo. E agora eu vou lá. Aqui é inserir. E eu vou achar a imagem, ó. Gráfico, tá? Acha a minha pasta. Minha pasta tá aqui dentro. Dentro do QR Code. Deixa eu jogar aqui dentro. Beleza. Atualizei. Se não aparecer, eu clico em atualizar. E vamos adicionar. Ok. Aí é só posicionar, ó. Prontinho. Coloquei o QR Code aqui dentro do meu mapa. Beleza, galera? Então, bem simples, tá? E chama bastante atenção quando você consegue colocar o QR Code no mapa, né? E vai trazer ainda mais informação pro seu mapa sem deixar poluído. Curtiram a aula? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, pra você não perder nenhum conteúdo prático aí de QGIS e Arquigis. Valeu demais e até a próxima aula. Valeu!